Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 26ª aula do nosso projeto Banrisul Express 2015. Se você não acompanha as outras aulas, está esperando o que para que você vá ver no seu concurso. E se você não estiver inscrito, você vai aproveitar essas aulas que as matérias que estão sendo abordadas pelo edital desse concurso são muito comuns aos outros concursos, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemadicas também. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar essas aulas e as próximas que estão por vir. Agora eu vou pausar na tela a questão. Pause você também, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo, ok? Conseguiu resolver essa questão? Ela é de juros simples também. Então, vamos a ela, só que antes vamos relembrar as fórmulas de juros simples. O montante é o capital mais os juros. E o juros é o capital que multiplica uma taxa que multiplica um tempo. Tem também a fórmula do montante, que é o capital que multiplica um mais i vezes o tempo. Essa daqui, neste exercício, a gente não vai utilizar. O que eu sugiro a vocês? Separe os dados, depois a gente vê o que a gente tem que achar aqui dentro dessas fórmulas aí. Então ele fala, após 180 dias, então o tempo foi de 180 dias. Uma aplicação financeira de mil reais, então o capital de mil reais, gerou um montante de mil e trezentos reais. A taxa mensal de juros utilizada nessa aplicação foi... Então ele quer a taxa. Então, nós temos a taxa, nós temos o capital, ou melhor, o tempo, o capital, o montante, a gente quer a taxa. O capital e o montante, nós temos essa fórmula aqui, dá para a gente achar os juros. Então vamos lá, vamos a ela. O montante é o capital mais os juros. Ou seja, o nosso montante é o dinheiro que a gente aplicou mais o que rendeu. Então vai ficar o seguinte, mil e trezentos igual a mil mais os juros. Vamos pensar, se aqui tem que dar trezentos e aqui já tem mil, quanto que foi os nossos juros? De trezentos. É só isolar, passar esse mil, subtraindo, tirar mil e trezentos de mil, vai aqui. Mil e trezentos a gente tira mil e chega em trezentos. Então os nossos juros são de trezentos reais, só que não é isso que a gente quer. Como a gente quer a taxa, vamos agora utilizar essa fórmula. Só que antes a gente tem que passar o tempo aqui para anos, ou melhor, para meses, porque ele quer a taxa mensal. Se a gente tem cento e oitenta dias, vamos dividir esse cento e oitenta por trinta dias, que é os dias do mês. cento e oitenta, dividido por trinta, dá seis, ou seis meses. Então, o nosso dia a gente passou para meses aqui. Agora a gente vem na fórmula dos juros, que faz o juros igual o capital, vezes o i, vezes o tempo. juros é trezentos, o capital é nosso mil, o i, é o que a gente quer. Então o i é por cento, vezes o tempo. O nosso tempo é de seis meses. Porque se a gente aplicasse o tempo de cento e oitenta, aí iria sair a taxa diária, mas a gente quer a taxa mensal. Então vai ficar o seguinte, vamos simplificar o que a gente consegue aqui, para depois a gente isolar essa letra aí. Esses dois zeros aqui, vou embora com esses dois. Ok? O que mais? Sobrou aí apenas isso aqui, ó. Dez vezes i, vezes seis, dividido por um. Então vamos anotar isso aí. Trezentos igual a dez vezes i, vezes seis, dividido por um. Mas uma coisa dividida por um é a mesma, então nem vou colocar um. Vamos só inverter isso aqui, vai ficar... Esse dez e esse seis, eles estão multiplicando i, eles vão passar dividindo. Vai ficar trezentos dividido por seis vezes dez, sessenta. Quanto que dá trezentos dividido por seis ou... Trezentos dividido por sessenta ou trinta dividido por seis. E é igual a... Trinta dividido por seis, cinco por cento ao... Como a gente passou para meses, ao mês. E isso está na alternativa B. E aí, entenderam essa questão? Perceberam que agora está sendo mais aplicação de fórmula, não tem nem tanto raciocínio. Depois que a gente equaliza as unidades de dia para mês, vê o que que lhe deu as nossas fórmulas aqui de juros simples, fez conta, nem tão complexas assim, e a gente acha a resposta, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixem as suas dúvidas aqui no comentário, que eu respondo a todas. Sem problemas? Vamos à próxima aula. Não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar esse vídeo e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!